Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações envolvendo o meio da música nordestina Neste vídeo eu vou mostrar que o cantor Leo da banda Lambaçaia acabou fazendo um longo desabafo Logo após tomar atitude em sua vida pessoal Uma atitude ali meio que uma decisão Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o meio do forró O cantor acabou se envolvendo em grave acidente E também uma notícia envolvendo os cantores Pablo, Thiago Aquino e Unha Pintada Pablo e Thiago Aquino acabaram parando sua apresentação Para fazer uma homenagem a Unha Pintada e o vídeo também circula em redes sociais Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Leo da banda Lambaçaia O que acontece rapaziada? Nesse último domingo o cantor acabou fazendo um desabafo lá no seu Instagram Sobre a sua vida pessoal mais precisamente Segundo mesmo ele parou de beber bebidas quentes onde isso estava lhe fazendo muito mal Esse vídeo é mais uma conscientização para as pessoas que bebem bastante e não conseguem se controlar Eu achei muito massa esse desabafo de Leo da banda Lambaçaia Afinal ele tem milhões de seguidores e isso ele vai conscientizar diversas pessoas Sobre querendo ou não o perigo que a bebida em si traz Eu mesmo bebo pra caramba mas graças a Deus até os dias atuais eu não tive problema com isso Mas enfim Fala meu povo tudo bem com vocês galera quero compartilhar um negócio com vocês Desde setembro do ano passado que eu parei de consumir bebidas quentes Desde esse tempo Eu simplesmente parei né De consumir bebida quente Ah Leo mas por que? Por causa do boxe? Por que você quer emagrecer? Nada disso é porque eu observava que eu tinha uma tendência a bebida quente A bebida quente me dominava na verdade Eu não tinha controle né Não sabia beber uma dosezinha de seleta e parar naquela dose Eu não tinha esse controle E eu comecei a observar isso E as vezes não sei se com vocês acontecem isso Mas eu acordava no outro dia sem lembrar de nada do que eu tinha feito E tipo assim galera Não é que eu não beba nada Eu bebo sim Eu bebo minha cerveja E bebo muita cerveja Porém a cerveja não me domina Eu consigo parar De beber a cerveja no momento que eu Me sinto enjoado de beber Eu paro Sabe? Mas eu parei porque eu via que a cachaça me dominava Eu bebia uma, duas, três, quatro, cinco, seis doses de seleta Se botassem cinco assim ó Na fila Eu virava Quem me acompanha sabe que eu fazia isso muito Bebia whisky no show Virava Não estou aqui militando Mandando ninguém parar de beber cachaça não Eu só estou compartilhando com vocês Que esses problemas de alcoolismo Você vê as pessoas Às vezes alcoólatras Se desencadeiam assim Desse jeito E a gente às vezes não percebe Viu galera? Então Só estou compartilhando Sou um vencedor Consegui vencer Essa prova E tipo assim Eu não vou ficar sem beber Cachaça ou whisky Para o resto da minha vida não Entendeu? Eu Estou na fase De dominar De Sei lá Tanto que eu estou até montando aqui em minha casa Estou montando uma adega Onde eu vou colocar Só whisky E cachaça Né? Espumante Todo tipo de bebida Até para os convidados Meus amigos que vêm Aqui Os meninos da banda e tal Mas Assim Eu quero ser mais um degustador Saber diferenciar um do outro A qualidade O aroma Mas não quero mais Beber até cair Sei lá Fazer coisas Falar coisas Sabe? Eu não quero mais E é isso Se algo te domina Domine esse algo Beleza? E assim galera Eu acordava no outro dia Sem me lembrar de nada E com amigos falando Que eu Fiz coisas Das quais eu Na minha sobriedade Não aprovo Então Eu Estou falando isso Para vocês Porque É muito importante A gente dominar Os nossos vícios Viu? É Não é normal Se você ver Que algo Está lhe prejudicando Prejudicando A sua 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 roda de amigos Ali Pessoas que Chega um momento Que as pessoas vão falar Vixe não dê tal bebida Para tal pessoa Ah velho Não chama fulano de tal não Porque se ele beber E ficar de tal jeito É Não é legal Então Não aconteceu comigo isso ainda Mas Estou compartilhando com vocês Para que vocês também Encontrem essa força Você que está passando por isso Ou já passou por isso Pois é rapaziada Como vocês viram aí O cantor Léo Da banda Lambaçaia Fazendo este desabafo E você Conhece alguém Que bebe assim velho Porque essa é uma situação Muito difícil Se você conhece alguém Compartilhe esse vídeo Para essa pessoa Porque vale muito a pena Ele ver E quem sabe né velho O cara mudar De agora em diante Outro assunto Que eu vou mostrar aqui Para vocês Envolvendo o cantor de forró Giannini O que acontece rapaziada Ele acabou se envolvendo Em um grave acidente Na madrugada Dessa segunda-feira Onde o seu carro O carro que ele estava No caso O ônibus Acabou coletindo Com o carro Que vinha com o farol Desligado Olha que perigo Velho E rapaziada Segundo informações Que foram veiculadas Em diversos meios De comunicação Fala assim O ônibus do cantor Giannini Alencar Sofreu nessa madrugada Um acidente Na estrada Que liga Santa Cruz Rio Grande do Norte A Tangará Rio Grande do Norte Um veículo Que trafegava Com os faróis Apagados Bateu De frente Ao ônibus As 3 e 40 minutos Dessa segunda-feira Segundo informações Com a banda Só percas materiais Já com o motorista Do carro Que se envolveu Na colisão Não há informações Foi isso aí Que foi divulgado Em alguns meios De comunicação Muito complicado Né velho E que falta De responsabilidade Da pessoa Trafegar A noite Com os faróis Deligados Aí vejo coisa Enfim O que é que vocês acharam Disso mesmo Aqui pra vocês Envolvendo o Pablo Tiago Aquino E o Unha Pintado O que acontece Eles estão Com um evento Que se chama A Rocha Esse evento Que promete fazer Shows em diversos lugares Do país E nesse último Fim de semana Eles no caso Iria se apresentar Na cidade de Cariacica E como o Unha Pintado Está com alguns Problemas de saúde Quem se apresentou Foi Pablo E Tiago Aquino E aí Eles resolveram Fazer uma homenagem A Unha Pintado O que chamou mais atenção É a união Dos três Né velho É você De novo É a pitada Estamos em caminho Assim Mas muito Só tu E a Rocha É O evento É nosso Mas que muito Em breve A gente vai estar Dividindo o palco Queijoando Esse refrão É você Esse refrão É você Refrão Refrão Pois é Rapaziada Como vocês viram É esse vídeo Que está circulando De Tiago Aquino E Pablo Fazendo essa homenagem A Unha Pintada E você O que achou Deixa aqui embaixo Esse comentário Eu acho muito massa Essa união No Arrocha Enfim Rapaziada É o seu vídeo de hoje Muito obrigado Senhora E até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento